Então, depois de ver tanta coisa gostosa aí que a Valéria mostrou pra gente, vocês acharam que eu ia ficar aí só vendo? Claro que não! Também dei uma passeadinha aqui por Tiradentes, parei no Traga Luz, que é um restaurante super tradicional na Rua Direita, numa casa linda, de mais de 300 anos de história, tombada pelo IPHAN e que tem uma gastronomia super bem conceituada, né? Isso é o Felipe, gente, é o Felipe Oliveira, nem apresentei falta de educação, né? Eu também, Felipe. Tudo ótimo e você? Então, me conta um pouquinho da casa. Olha, igual você falou, é uma casa de 300 anos, tombada pelo IPHAN, tem o Traga Luz, que funciona aqui há 17 anos, né? E tem uma gastronomia super refinada, a gente trabalha sempre com os low food, com o food, na verdade, né? E trazer essa memória afetiva de quando a gente é criança, tá no interior, aquela coisa dos quintais e por aí vai. A gente usa produtos regionais, queijos daqui da região também, do Campos das Vertentes e tô aqui pra fazer uma receita super bacana pra vocês. Então vocês viram que eu vou passar bem, né, gente? A receita é um nhoque de hora pronópolis, né? Isso, um molho de tomate excelente. Delícia. A gente vai indo pra cozinha, enquanto isso vocês anotam aí os ingredientes. Vamos lá? Vamos lá. Você vai precisar de meio quilo de batata Asterix, 50 gramas de queijo Minas artesanal ralado, duas gemas de ovos caipira, 10 folhas de hora pronópolis, 100 ml de molho de tomate fresco, sal e pasta de alho, ambos a gosto e um fiozinho de azeite. Bom, pra começar, eu vou colocar aqui agora as batatas, que elas vão ao forno por mais ou menos uma hora e meia, a 150, a 160 graus. Eu coloco uma camada embaixo do sal grosso e ela só lavada por cima. Então, a gente leva ao forno a batata pra exatamente ela não dar mais água. Eu uso aqui uma batata Asterix, que ela tem menos amido, então você vai precisar de menos farinha, quase nada de farinha. Gente, você vai ver que daqui a pouco eu vou mostrar, ela não tem nada de farinha assim, ó. Aí aqui eu tô cortando a batata e ela já tá totalmente assada. Você vai ver que ela não tem quase nada de líquido. E eu vou retirar aqui, ó. Exatamente só o purê dela, que é o que eu vou precisar pra fazer a batata. Aí agora eu vou picar o Oroba Nobis, que é uma folha típica da região, né, que já existia desde a época, existe, né, quer dizer, desde a época dos escravos. Tomar um cuidado na hora de tirar, porque ela tem espinhos. E aí agora eu vou colocar o purê da batata. E agora vamos acrescentar o Oroba Nobis. Um pouquinho de sal. E também as duas gemas de ovo caipira. E aí agora vamos mexendo até ficar uma massa totalmente uniforme. Você vai ver que a gema, ela vai dar uma coloração super bacana pro nhoque. Agora vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada. Já pega a massa. Começa a enrolar até ela ficar mais fina. Depois de cortado, eu vou modelar ela de forma redonda. Em uma água fervendo, coloca os nhoques e deixe cozinhar até subir. Após o nhoque subir, você coloca um pouquinho de azeite na panela. E aí depois, logo em sequência, que você vai colocar ele na frisadeira, deixa ele fritar por uns 2, 3 minutos de cada lado. Ele vai dar uma crostinha super bacana. Agora eu vou colocar um pouquinho de alho. E agora em sequência, nosso molho de tomate. E agora pra finalizar, um pouquinho de sal. Bom, e agora vamos finalizar o prato. Bom, já que a receita tá ficando bem mineira, nada mais justo que usar um queijo da região do Campo das Retentes. Tô usando aqui um queijo de Tiradentes. Ele vai ficar bem ramadinho, bem gostoso aqui em cima desse nhoque. Bom, quem quiser levar ele ao forno, pode levar. Fica super legal, gratinado. E agora eu vou finalizar ele com uns brotinhos de hora pra nobres. Enfim, a hora boa do programa. Falei de comer do programa inteiro e não comi nada. Vamos lá. Hora da verdade. Você tá ansioso, Felipe? Porque sempre um pouquinho de ansiedade pra cozinhar pra vim. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, de verdade. Tomar uma aguinha pra não continuar conversando de boca cheia, que eu sou chique. Maravilhoso. Felipe, muito obrigada, viu? Por ter recebido a gente, ensinado os seus segredos. E a gente tá acabando. Eu vou deixar de fazer a fina, vou comer o prato inteiro. E só pra não deixar de dar o recadinho, vocês podem continuar em contato com a gente a semana inteirinha. Já sabem o e-mail www.emater.mg.gov.br Pra tirar dúvida, ter acesso às informações técnicas, conversar lá com o nosso plantão técnico, super gente fina, é o 3349-8120, o DDD é o 31. Agora tchau, né, gente? Vou comer. Tchau.